E aí moçada, dois por dia tá bom pra você, um foi meu chefe, e aí moçada, dois por dia tá bom pra você, é eu fazendo compra na Savassi, em menos de duas horas, dois combos semi filhotes, hoje tá abençoado, foi meu que me deu, Savassi, vamos lá, vamos lá, óh, óh E aí 量 A E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri